Saudações, queridos amigos aqui do canal TudoCerto? Pessoal, esse trechinho que eu estou passando aqui é de Carvalhos, aqui no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira, até a BR-267, a Vital Brasil. Gostei muito dessa paisagem aqui, pessoal, não tem como não compartilhar com vocês aí. O canalzinho de Itair bacana. Pessoal, se inscreva aí no canal, ative o sininho da notificação e deixe aquele like. Esse trechinho é bem pequeno, acho que não dá... acho que dá 8km, se não me engano. Vai ser sem pausa, pessoal, eu pego esse sol bravo aí. Reflexo, né, porque tá um sol gostoso. Não tá quente, né, tá mais pro lado de frio. Não tá quente, né, tá mais pro lado de frio. Se você pular pra frente, vocês vão perder o visual, viu, pessoal? Vamos lá. Tchau. Vamos lá. Canal de carona com o Conde. Comente aí com seus amigos sobre o canal, pessoal. Compartilhe nos grupos do WhatsApp aí. Mais uma vez o canal vai crescer. E aí 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 aqui na Itaubrasil, BR-267, a rodovia é essa, e eu não sei a extensão dela toda, pessoal, o percurso que eu rodo nela, pego a campanha na Fernão Dias e vou até BR-116, ela chega na Leopoldina, então esse é o trajeto que eu faço nessa BR. A direita você vai para Juiz de Fora e aqui a gente vai para Varginha. Rodovia Vital Brasil, MG BR-267, pela distância pessoal, Cachambu 53, São Lourenço 79, Fernão Dias 122. Daqui a pouco o palco é Fernão Dias, viu pessoal? Vamos descer até o município de Oliveira. Pessoal, fiquem com Deus aí e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.